DW. Eleições. E a partir deste momento que a RENAMO vai assumir o governo, nós vamos desconstruir esta narrativa predadora, porque nós não podemos ser parceiros do Ruanda. Este Ruanda que está a agredir os nossos irmãos no Congo. Este Ruanda, este Kagame, que é um sanguinário, que não aceita democracia dentro do seu país. Então, nós, como Moçambique, como governo da RENAMO, não vamos permitir que Ruanda continue a ser um parceiro estratégico dentro de Moçambique. Nós temos a SADC, temos a SAMIM, temos outros países da SADC dispostos e disponíveis a ajudar Moçambique dentro do combate ao terrorismo. E não precisamos de importar regimes sanguinares, regimes que estão a matar os nossos próprios irmãos africanos no Congo, apoiando o M23, que é o outro grupo terrorista. Um dos compromissos de Daniel Francisco Chappo é que ele vai constituir um Conselho Nacional de Paz. Este Conselho vai integrar líderes comunitários, representantes da sociedade civil, setor privado, setor público, para regularmente avaliarmos o estágio da paz no nosso país. E quais são os fatores que complicam ou desestabilizam a paz. Que é para podermos, todos como sociedade, assumirmos como uma responsabilidade nossa esta manutenção da paz. Não pensar que é só o governo, é o comandante-chefe, são as forças de defesa e segurança. Somos todos nós que devemos manter. E, de facto, é um modelo. Até agora, nós temos sido elogiados a nível internacional. Como sabe, nós somos agora membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O ano passado, quando o presidente Nunes foi a Nova Iorque, um dos temas centrais que foi partilhar foi a experiência de Moçambique no combate ao terrorismo. O Engelho Venâncio tem no seu manifesto eleitoral ideias bem claras sobre o combate ao terrorismo. E, para tal, ele não descarta a hipótese de até recorrer, mas para um período muito curto, de apoio internacional, para a transferência de conhecimentos e tecnologias. Mas é uma questão muito importante. Eu penso que, como jornalistas, vocês sabem que a questão do terrorismo aqui em Moçambique é um negócio. E este negócio está sendo praticado por indivíduos devidamente identificados no partido Fralimo. Por isso mesmo, com a vinda do Engelho Venâncio ao poder, tal significará claramente que haverá uma viragem. E quem sabe que, depois da sua tomada de posse, nem seja necessário combater o terrorismo, porque os terroristas são da Fralimo. É um negócio entre a Fralimo e os tais terroristas. No nosso país, todas as guerras que aconteceram terminaram na mesa das negociações. Estamos a falar da Guerra de Libertação Nacional, que terminou em negociação. Estamos a falar da Guerra dos 16 Anos, que terminou em negociação. Estamos a falar da recente guerra que foi promovida aqui na Zona Central, que também terminou em negociação. Então, para nós, o diálogo é importante para acabarmos com o terrorismo. Precisamos fazer isso, porque a guerra do terrorismo não vai ser exceção no nosso país. Porque todas as guerras que aconteceram até hoje, todas elas terminaram com negociações, terminaram com diálogo, terminaram com irmãos moçambicanos, com cidadãos, sentarem-se na mesma mesa e puderem conversar sobre o seu país. A presença é flagrante, portanto, das atribuições e competências do nosso parlamento. Nós temos um parlamento ausente do processo democrático nacional. Nós temos um parlamento falido, um parlamento sem ideias, um parlamento que não está a defender a soberania nem a pátria. E nós entendemos que devemos ter um posicionamento político que permita que o terrorismo em Moçambique seja paralisado, seja destruído criativamente, para que os nossos irmãos e as nossas irmãs de Cabo Delgado possam também viver com dignidade no país que tem. Isto significa também que a França, o Ruanda e outros países que estão a sambarcar a riqueza dos moçambicanos, estão a espoliar os recursos naturais em benefício de si e dos seus parceiros malignos de Moçambique, deverão perceber que a partir de 9 de outubro haverá em Moçambique um parlamento que vai defender este povo, vai defender a pátria, vai defender a soberania. Portanto, não podemos ter a soberania de Moçambique a ser obstruída por estrangeiros, a ser protegido negativamente por forças estranhas. Na minha ótica, não precisaria de o governo solicitar uma força estrangeira. Acho que Moçambique tem meios e métodos de como combaterem o terrorismo em Cabo Delgado. Através dos antigos combatentes, nós temos aqui antigos combatentes em Moçambique, pessoas experientes na guerra e temos aqui tropas que pertencem à RENAM, são tropas experientes na guerra. Então, fazendo-se uma união, como nós dizemos que temos a unidade nacional, a unidade nacional significa que não existe exclusão em termos das forças armadas, tanto que eram da RENAM, tanto que eram daquelas forças armadas em Moçambique. Unindo essas forças, eu acho que seria possível combater o terrorismo em Cabo Delgado. Por favor, ansiede o terrorismo em Cabo Delgado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.